Atenção pra bola, Hulk, goleiro pegou, largou, Vargas, caixa! Caixa! Galo! Galo! Gol! Gol! É do Galo! Gol da massa! O Vargas voltou! O Vargas voltou! O Vargas voltou! O Vargas voltou! E mete pro fundo do barbante! É do Galo! É Vargas! Depois que o Hulk mandou a burretada, o goleirão não pegou! Voltou pro Vargas! É experiente! É talentoso! É artilheiro! Não pode ficar de fora o Vargas! Chega e mete pro fundo do barbante! Bandeiras agitadas! Olha o sorriso aberto na casa do Galo! É gol do Galo! O Galo! Uma na frente! Um a zero! Resende! A grande novidade entre os titulares do Atlético! O chileno Eduardo Vargas! Que foi titular na seleção chilena durante toda a Copa América! Ele é matador! Ele tem um cheiro ali na pequena área! O chute do Hulk na falta complicou bastante pro Rafael! Que rebateu nos pés do Vargas! Aí o Vargas só deu aquele toque por baixo do Rafael! Pra fazer o primeiro! Vai Galo! Vai Galo! Que um balto pra massa ouvir! É pra virar a maré, hein? Vargas! Galo 1! São Paulo? Nada! 21º do Galo! 4º do Vargas! Lá vem!